Olá! Boa noite! Ainda já está tudo preparado para ir dormir. Pois é, eu também estou quase, quase, quase. Quase, falta o quase, falta o quase. Boa noite a todos, eu sou a Sofia, estou na livraria Aqui à Gato. Todas as noites nós estamos por aqui para contar histórias. Temos muitas histórias no nosso canal do YouTube. Vejam a magnífica, o magnífico mundo das boas histórias. Vejam só, são tantas, 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 tantas. Andem por aí pelo nosso canal do YouTube e vão descobrir muitas que são espetaculares. Portanto, vamos lá. Quem quiser visitar-nos também pode vir. Nós somos de Santarém, somos uma livraria que tem uma programação regular aos sábados. Em Agosto estamos assim um bocadinho parados, mas estão todos convidados para nos vir visitar. Entrem em contato connosco e nós daremos todas, 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 todas as informações. E pronto, e vamos lá aqui à nossa história de hoje. Vamos a isso, vamos lá. Miguel dos Botões. Miguel dos Botões. Vamos lá ouvir esta. Olá, eu sou o Miguel e sou um menino. Um menino, um menino normal. Olha para mim. Tenho dois braços. Vocês também? Boa. Tenho duas pernas. Ah, também. E uma cabeça. Oh, sim. Vinte dedos. Uma barriguinha. Contigo. Ora, um rabo. Ai, que rabiosca, oh Léo. Tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. Ora bem, mas repara. Há aqui uma qualquer coisa que eu tenho e tu não tens. Sim, sim. É isso. É isso. Botões. É que eu tenho muitos botões. Muitos botões. Bem, sou o mais novo da minha família. Gosto muito dos meus pais e dos meus irmãos. Mas eles, coitadinhos, não são como eu. Não, 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 não. Além disso, a minha vida é normal. Eu vou à escola, brinco com os meus amigos, coleciono cromos e de vez em quando brinco com os meus irmãos. Acontece. 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 Acontece de vez em quando. Bem, tenho botões de todos os tipos. Um tem funções básicas. Comer. Sim. Falar baixo. Correr. Outros têm funções surpreendentes. Andar como um cavalo. Falar chinês. Ser alto. É. Este também é interessante. Depois, uso todos os dias, desde que acordo, mas nem sempre são de grande ajuda. É. Pois. Houve uma manhã em que os meus pais adormeceram. De repente, tinha muita pressa. Os meus irmãos, Mateo e Sofia, mais velhos do que eu, rápido, levantaram-se da cama e vestiram-se. Tomaram o pequeno almoço e lavaram os dentes. O meu pai organizar as mochilas, os casacos, os lanches. Enquanto isso, a minha mãe, que em desespero, em desespero, tentava que eu acordasse, mas o botão não funcionava. Não. Miguel, acorda, Miguel. Miguel, olha, já é dia. Hoje estou em escola, estou despacha-te. Acorda, meu pequenino. Mas o botão do acordar não funcionava. Não. Não. Miguel, olha, não tinha que apertar aqui para acordares. Aqui, aqui. Este é aquele botão, mãe. Oh, mãe, estás fraquinha hoje. Com mais força. Ai, Miguel, tu, francamente, mais força, mãe. Está bem, está bem, está bem. Já está, já estou acordada a começar a rotina. Começar a rotina. Lá vou eu, lá vou eu. Toca a vestir. Mãe, apertaste o botão de correr, agora não consigo parar, mãe. Agora não consigo parar. Ai, Miguel, tu acalma-te. Em certas ocasiões, não é a minha mãe que se engana. É que os botões podem mudar de lugar. Mãe, porquê estou a carregar-se no botão de dançar? Oh, mas isso não era o de comer. Não, agora é este. Agora vou dançar um bocadinho. Vou dançar. Vou dançar. Às vezes acontecem coisas inesperadas. Miguel, toca arrumar o quarto. Oh, pai. Não estás a ver que eu fiquei sem bateria, pai? Agora tens que esperar um bocadinho. Ai, Miguel, Miguel. Recordo-me de um tempo em que tive um comando. Mas lá em casa estavam sempre a brigar para ver quem é que o devia usar. Quem é que carregou no botão de fazer música com panelas? Foi, foi, foi a Sofia. Foi. Sofia, dá-me o comando. Agora é a minha vez. É sempre tu a ter o comando. Vai lá. Ah, mas eu sou o mais velho. E eu sou a do meio. Por algum motivo estranho, o comando desapareceu. Estão sempre a brigar, não é? Pois é. Irmãos, irmão. Eu gosto de ter botões muitas vezes. Eu é que os aperto para fazer as coisas chatas. Botão de lavar os dentes. Tem de ser. Botão de arrumar os brinquedos. Tem de ser. Botão de pôr a mesa. Tem de ser. E coisas loucas também. Botão de fazer o pino. Também gosto. O botão de escrever o alfabeto totó. É o alfabeto totó. Olha o alfabeto totó. Botão de limpar o ar. As músicas aparecem todas. Mas o melhor de tudo é quando na hora de me deitar, a minha mãe passa a mão dos dedos pelos botões todos. Assim. E apaga-os. E eu. E você já carregava um tom de adormecer. Então vá. Um. Dois. Três. Um. Estar na hora de dormir. Amanhã vou... Amanhã vou o quê? Amanhã vou brincar. Estar na hora de dormir. Agora vou sonhar. Estar na hora de dormir. Estar na hora de dormir. E eu já estou. Beijinho. Até amanhã. Tchau.